oi galerinha, o canal deixa o like, esse é o canal, deixa o sininho oi galerinha, deixa o like aí, ativa o sininho você tá com a arma, rapaz? tô com a arma você resolveu onde essa arma? bem, com só mil robux mil? mil, não tô pobre agora vamos aqui, vamos, é dando calma, vamos viajar vamos viajar pra onde? opa, acho que, será que pra comparar a gente no aeroporto? hoje a gente sabe por que a gente tá indo de caminhar, a gente é de avião, né? se não tivesse dinheiro, comprou a arma, ficou sem dinheiro pra comprar uma passagem não, não foi por causa de avião foi uma coisa que eu tava com a arma, acho que não ia deixar a gente passar, né? um cara com uma metralhadora na mão acho que não ia deixar você, a gente ia deixar de caminhão caminhão é rápido? caminhão é rapidão, né? rapidex rapidex, motor de tartaruga motor de tartaruga vai lá falar pro velho, né, o que ele precisa o que você quer, velho Léo? olá, bem-vindo ao nova casa o velho que é o que? duas maçãs e um apple pay o que é um apple pay? olha lá, você vai ver você tá com uma maçã pra dar pra ele? eu vou pegar uma maçã dá pra ele tá, eu preciso de muita maçã tá, bem, você dá uma maçã pra ele, pai pode lá dar? vou dar são duas maçãs, né? eu vou dar uma maçã na outra hum? dá uma maçã pra ele aí, agora a gente precisa conseguir mais três maçãs pode ser com isso tem que clicar tem que chegar bem perto de um dedo tem que clicar tá, vem que mais uma maçã você pegou tá, tenta arranjar outra eu preciso de três para um bolo e não dá pra comprar na loja no supermercado eu vou lá comprar o... não, eu deixo pra comprar o prato depois depois a gente precisa de quatro maçãs e não tem como cobrar o supermercado então já que a gente precisa de quatro maçãs é boa eu consegui mais uma então a gente precisa de três maçãs de três maçãs só entrar na panela que é essa três maçãs pronto eu só preciso de três maçãs ô pai, você vai fazer uma parte da torta, viu? que pelos meus cálculos eu acho que... gente, você já passa a porta, hein, velho? eu paro de fazer metade, viu? do bolo tá no bolo? é, porque... porque eu vou fazer uma parte e eu vou fazer outra porque provavelmente eu vou conseguir agora só duas maçãs você vai conseguir mais duas você vai passar um porão a base do porão você vai conseguir mais duas eu vou conseguir mais duas aí, né? você vai conseguir mais duas infelizmente, mas você não dá pra comprar em outro você não se dá 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 em outro tem que mostrar que é de cine, pô? é um entregador de pizza? ô, malena, ó meu filho a gente vai pagar fiado, viu? meu filho vai pagar fiado o pai que pagou fiado, pai o... é você viu? ninguém deu o dinheiro pra mandar, né? pagou fiado que não tinha uma pizza meu nome pagou fiado eu não preciso de tirar marrom olha aqui o pai pode me curar, pai? é você bora lá em cima, nos quartos bora de quarto bora ver bora ver se no verde dá pra gente dormir não vejo o dado, não vejo o dado vai pra cama da janela que eu vou mais aqui eu tô mais aqui vai pra essa cama aqui, ó vai pra cama da janela você vê o dado pode me curar, seu gatite? pode me curar, seu gatite? vou curar o vilão os vilões estão soltos e armados não tem a mente pedibola fecha as portas e as janelas e a liga dele é o scary level tá, vai, dentro é a sua cama que eu dentro é a minha não precisa me curar mais lá o pai está com as maçãs depois, pai depois amanhã de manhã quando a gente acordar aqui no jogo a gente vai procurando as gavetas você vai procurando as gavetas é porque você pelo menos tem que encontrar uma maçã que eu acho que lá embaixo só tem mais duas vai comer maçãs então eu vou tirar o lugar para te procurar você precisa pegar mais duas maçãs você precisa pegar mais uma maçã se você conseguir pegar uma maçã é só depois do do negócio é só só depois do negócio vou ser já morreu o bicho já morreu o bicho o bicho mas deve ter vontade de mim mas deve ter vontade de mim deixa foi tranquila só que é minha arma agora entendeu porque a arma custa bem mil reais entendeu o pai tá vendo essas gavetas aqui que eu tô olhando abre elas abre elas fica abrindo elas vai por 50 começa a pegar as de baixo é boa se quiser pode continuar procurando não precisa mais não bora revestir o nosso quarto revestir o nosso quarto proteger ele proteger o nosso quarto ele proteger o quarto que quer dormir precisa proteger bota a janela nessa madeira para cobrir mais ainda não é não é bora 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 taca a cama dela não não é não é salto é como é que eu não sou a mão Agora que eu vou Nos dois e nos dois Mua! Opa! É, eu estou para você jogar 5% Tá? Boa! Opa, tá bom. Eu vou fazer uns bolos aqui. Tô num buraco minúsculo. Literalmente. Ô pai, nossa janela tá tipo essa. Ô pai, nossa janela aqui tá tipo essa. Igualzinho. Tá igualzinho. E agora? Senta aqui em cima da mesa pra poder receber. um pedaço de pinça, pra você ver sorte, você tem que sentar, você tem que ter sorte, só vamos ter esse pedaço de pinça, vamos rodar, aqui é a ponta que a gente vai virar uma vez, mas não sei o que a gente vai ser da boca, eu sentei, eu não vejo, é, eu lembro disso, eu já vou vir comigo assim, eu vou ver com você, será que hoje vai vir, pai? vai vir, será que hoje você vai ser o sorteado do dia, tem três sorteados, da última vez fui eu, os meus que eu joguei com vocês, foi eu, foi eu, Sérgio vai ser nois, vai ser você, eu agora, foi eu, foi, 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 aqui ó, eu não, a pizza, oh pai, a coisa não é, a pizza daqui do canto, foi pra sua direção, eu sinto isso aí, a pizza lá do canto, mas eu não vou voltar aqui na rua, mais leve, vai lá subir, vai lá subendo, agora todo mundo subendo, opa, essa é o microfone vai todo mundo subendo, subendo as escadas, vai pro seu quarto e vamos dormir, finge que nada tem ação, finge que a gente é cego, tem problema de memória igual que o filho começou um dia o pai nossa janela tá bem pouco tampado foda-se buraquinho sabia que não é esse nosso lado o pai você marcou o check point para o marco volta para esse o pai uma dica sempre fica longe da janela porque não vai lá de novo a gente aparece bicho o senhor foi meadido acho que não sei E a minha posição de lenda. Opa, eu vou deixar você fazer a torta. Já que você não sabe fazer, eu sei fazer, eu pego o seu celular e faço. Eu encontrei já na partida. Porque eu acho que eu tenho dinheiro. O porta de portão ficou aberto, eu acho. Eu acho que alguém malvado ainda está lá embaixo. Basements. Eles parecem gigantes. Vamos aqui, para acabar atrás. Aqui, atrás dessa gaveta. Vem, entra pelo lado. Fica parado. Eu dou um pouquinho para frente, pai, porque a sua gaveta está meia para fora. Opa, opa, opa. Opa, opa. Não, eu vou te analisar aqui, né? Vou te analisar aqui, para você ficar seguro. Calma aí. Não tem mais que amar, não. Eu estou com medo. Não vai, pai, não. Está meia para dar a gaveta todo mundo, eu soube. Vai que o bicho chega aqui e mata a menina, só que tem esse fim de cabelo fora. Ele vai pegar o que é bom, não sei se, né? Sabe o que acontece? Se a pessoa ficar na frente dele, se ele vir uma pessoa, a pessoa congela, fica assim, Stop. Ela congela, aí o bicho mata. Olha ele ali, ele vai subir a escada. Vai, bicho feio. Tchau. Tchau. Já voto isso aí? Não. Não, cara, só avisar. Louco. Louco. Vai, pronto. Vai, vem aqui para o negócio. O negócio? O basement. Foram? Foram. O deus é basement. É, vai pegar aqui essas maçãs, aqui, ó. Pega essas maçãs aqui. Pega essa maçã aqui. Pegou? Cadê? Pegou, irmão? Pegou, agora vem aqui, ó. Vem aqui, ó, pai. Vai. Pega isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O que? Essa maçã aí. Maçã onde? Tá aí, ó. Essa maçã. Pega. Peguei. Hã? Você tá com três maçãs, ótimo. Agora, pronto. Faz o quê? Nada, eu só fiz ela. Só precisa fazer nada. É, pai, pega um item de batalha, como... Pega um almarreto ou pé de cabra. Pode pegar? Pode pegar. Esse pé de cabra aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Pega um almarreto ou pé de cabra, é maior. O que é que eu trouxe? Vamos pegar ele aqui. Acho que eu trouxe ele aqui. Eu não tô vendo o negócio. Eu não vou pegar ele aqui. Aqui, a senha. 9, 3, 9, 8. 9, 3, 9, 8. Apareceu, Rafa. Tá. O pai, não bate nele, não. Fica de longe. Fica de longe, tem uma coisa. Fica de longe, cara. Isso é... Não precisa, isso é... Isso é possível. Isso é isso. Tchau, tchau. Cadê o bicho? Tchau, bicho feio. Rafaela, que a Ana encontrou que eu tá ali no chão. Isso deve mantê-la afastada agora. Queremos passar a noite aqui. Escolha uma cama, pai. Dá três sacos de dormir no porão. Vai. Fica em cima de uma cama. Não, fica de outra. Fica de outra. Disputa com essa mulher aí. É, disputa? É, disputa. Ei. Consegui dormir? Dormiu. Eu vou dormir. E você? Eu vou. Tá, eu tô no rumo. Triste. Que traiça? Que traiça? Que traiça? Agora vai subir aqui em cima, pai. Fica lá na cozinha, pai. Quero. Fica lá na cozinha. Porque é tudo no meu. Fica lá na cozinha, viu, pai? Bora, Rafa. pai levanta, bom dia pai bom dia que eu não dormi vem aqui ó sobe as escadas, vai pra cozinha fica na cozinha, não sai de casa que deixa que eu tô sem fazer um pergunto vai lá pra ele ficar fica lá dentro da cozinha fica dentro da cozinha só dentro da cozinha mesmo na frente da geladeira que eu vou lá comprar um prato um prato, um prato que eu vou pegar celular, eu mexo pra fazer a receita eu sei qual é a receita aí, você vai dar a receita tá aí? eu tô aí a aviança está destruída a aviança está destruída não está destruída não não me diga não escorrega no gelo você pode se machucar ai isso é gelo, eu não sabia eu sabia que isso era gelo eu sabia que isso era cocô eu não sabia o que é isso eu acho que isso aí é tudo menos gelo mas gelo é uma coisa que eu acho que não é isso aí eu sei um gelo é uma coisa que eu acho que não é isso aí eu sei um gelo é uma coisa que eu acho que não é agora a gente tem que pegar uma torta vai ter essa torta e entrega ela para o velhinho o velho da minha tontinha eu posso comer na torta? pode pode pegar a tua sinto fresa vai recuperar as energias né você não comeu alguma coisa para tomar energia? minha energia já não é boa olha o que está na minha mão olha o que está na minha mãozinha o que é isso? você quer comer o rato? posso eu quero botar aqui dentro vou botar aqui dentro só que não consigo botei o rato na casinha mandou a casa para o rato eu tenho dentro e agora vai acontecer o que rato? eu tenho dentro eu tenho dentro o rato me deu uma chave eu acho que devia nos pedir pizza para o jantar de novo o rato me deu uma chave eu preciso chegar lá em breve o rato me deu uma chave estou preocupado que essa chave vai o rato me deu uma chave o rato me deu uma chave o rato me deu uma chave vem aqui em cima, o pai, vem aqui em cima, sobre aqui, vai aqui na escada, vai aqui na escada e vem pra cá, pra cá, pra cá, e pula aqui, aí pula aqui, vai, vai, pronto, a menina já sabe, a menina já sabe o que vai se esconder, é, fica os dois aí em cima, porque, bem, né, eu não tenho arma, né, você tá com arma fraca, né, como, bem, tá, o maluco tá com um bagulho de rolo de passar e você tá com uma chave pequenininha, não, chave pequenininha, você tem que bater lá nele, você não pode arremessar, eu já posso meter uns pipoca, eu já posso meter uns pipoca, toma, 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 olha a menina, menina é retada, olha lá, menina é retada, você lembra, você tá briga com o maluco do dobro do tamanho, o cara é maior que eu, ela tá batendo briga com o maluco, é, fica atrás dela ainda, bom, corre, 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 o maluco tá atrás da menina, o bicho tá atrás da menina, só vai parar quando matar, eu tô achando as bodas, aí, bom, gente, socorro, morreu, 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 vai lá, agora, vamos na cozinha, da cozinha tem pizza agora, não trabalho, pode dormir, não é que eu ficar não, você dormiu, vamos escapar da casa amanhã, o a mãe o som aqui meu destino não vai para esporte que eu tenho que não vai não ver não é que o outro vem e tem que o avizia bem vai vai depar aqui no lado do lado do lado do lado aqui vai o ano também mesmo o que aí eu tô com a vida cheia eu também não me recuperei e eu tô com a vida cheia não dá não dá não não dá 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 não eu acho que alguém apareceu aqui o pai corre sai daí vai o que vai te atacar e aí o gancho deixa eu ver que isso só lá de bagulho é de topo o pai só me segue nessa hora final ainda, volta aqui, final ainda você me seguiu, viu? vai, me sai vamos pra o ele tem que correr pro carro do velho pra caminhonete é, ele tem que fugir com o velho abre a porta, abre a porta abre a porta sobre a gente, ó ih, ih, ih olha o alarme lá vem o doido isso que é o mel oi, doida ih, seu susto está vindo o susto está vindo de nossa direção entra no carro do tio Zequiel é hora de sair daqui no carro do tio Zequiel, olha o cara do céu o tio é dia tem que ver que serve você precisa porque ele é mole ele é batrex como é que ele virou umas porradas meio assim ó, uma espalada uma espalada mesmo com a chave só sobrou a gente, foi? só, sobrou a gente viva ó, a pequenininha é retada, ó, a pequenininha retada o bichinho foi atrás dela, mas ela sobreviveu sobreviveu os bichinhos igual o bichinho só queria matar a menina, ela tirava do bicho o bicho não queria matar a menina ó, bora, fugir é o caminhonete de novo? não, é a caminhonete leitor é a caminhonete de cartaruga é a caminhonete de cartaruga só sobrou os nossos quatro o gatinho e o gatinho só sobrou nós quatro gatinhos o gatinho vai com a gente o gatinho scale Larry ozer eu quero saber quem iria com a placa dentro do bolo da casa é a casa do scale Larry porque encontramos a casa do oitor, assustador vamos verificar ela vamos verificar ela ele tem que quebrar tudo ouvindo essa parte ele tem que pau pau bater nas coisas tem que quebrar tudo tem que quebrar tudo ca uma é só tá acabando não 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 tá acabando não né, talvez ela dormindo aqui não, ainda não começou Hoje é que eu tô com uma arma, eu tenho que atirar no negócio? Será que é assim? Ih, a mulher arrumou a bomba. Ela arrumou a bomba? Eu dei dois minutos pra poder... Fazer o quê? Quebrar a casa inteira. Vamos quebrar o máximo que conseguimos na mansão do Heitor Assustador. Você tem dois minutos e três, cara, pra causar o maior pano da onda possível. Tá quebrando tudo. Tá quebrei. Não vou quebrar, cara. Bora, quebra. Vou destruir a cozinha toda nela, hein? Eu tô ouvindo os barulhos daqui. Fala, Fianna. Fui na garagem toda. Meu sassuinho aqui. Agora tá na visão dele toda. Quebrei na portinha dele aqui, ó. O gato aqui tá de boa. Esse cara não acordou ainda. É, tá tomando tudo. É, pai, gente, não é? Olha o dono aqui, ó. Bora caber os quadros aqui, ó. O pai, pode ir lá fora, quebrar as flores que põem na parede. Pode? Quebra a janela aqui, pra cá. Pode ir lá fora, põe na parede. Pode ir lá fora, põe na parede. Eu já joguei isso, porque o Tom Tom. A gente conseguiu fazer esse final, mas é que sobrou só não. Então, só a gente que foi quebrou o clube. Não precisa ver o tempo de tempo. Opa, o closet dele? Eu quebrei até o capanga dele. Até isso eu acabo. Pode ir lá fora, põe na parede, o sonhos? Já acabou, põe na parede. Já acabou, põe na parede. Essa história já acabou. Ah, não, pôs. Há bom tempo? Há bom tempo. 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 Agora é só me acabe. E aí Os ingredientes que abriam a mão Sai da casa Tô fora da casa Faz o que agora? Agora vai escondir tudo Foda a caja vela aí de cima também Fica essas rosas que eu peguei E aí Vai Vai Você não quebra a casa dos outros? Pegamos a sua O Léo tá olhando assim né Tchau 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 Larry Falou Vou dar o Balão galerinha Deixa o like e a inscreve no canal E se quer que a gente grave o 2 Deixa mais like Fui Balão